Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como O Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Buu, que possui o título de Sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica. E pratica essa arte todos os dias, ao lado de seus alunos no Instituto Takemusu. O mestre Wagner Buu é o mais antigo praticante brasileiro. E foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PHD em Aikido. Oficialmente pela Central Mundial de Aikido, no Japão, o Aikikai Rombo Dojo. Se inscreva no canal. Curta nossos vídeos. E não se esqueça do sininho, para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do Aikido. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário. Pois é, onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido, e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão, vai acontecer a situação de um cego conduzindo o cego, sem resultado concreto. E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse, vai dizer, ah, isso aí não funciona para nada. Isso, infelizmente, está acontecendo. Aikido é uma coisa maravilhosa. É um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade. E ele vai atingir a espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso. Porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte. Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções. Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil. Mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investir bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou. Converse com os alunos. Assista uma aula. Veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando. Cuidado, Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Aikido é uma aula. 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 Apaixonados pelo Aikido, como eu. Esse vídeo vai mostrar mais uma vez o professor Masafumi Sakanashi. Masafumi Sakanashi, ele nasceu dentro do navio, do navio japonês. Portanto, ele tinha nacionalidade japonesa. Depois, a família dele foi para o Paraguai, fabricante de shoyu. E depois, ele foi para o professor, ele foi para o professor Kurata e o professor Miyazawa, ambos representando o Amudojo já, oficialmente. Assim como o professor Kurata e o professor Kurata e o professor Kurata e o professor Kurata e o professor Kurata, ele começou treinando o Karate. E o Karate, o Karate, o Karate é o mais pesado, aquele Kyokushin. Quem não sabe o Kyokushin, o Kyokushin foi inventado pelo Oyama, Masoyama, né? E ele, para mostrar que a técnica dele era boa, ele enfrentou um touro. É um touro mesmo, eu vi o vídeo, tem na internet aí, procure Masoyama. Ele deu um soco no touro, o touro chegou, ele deu um soco no touro, o touro caiu no chão. Já imaginou a força desse homem? E ele ensinava esse Karate. E o Sakanashi exatamente fez esse Karate aí. Então, ele era muito forte, né? E aí, ele teve um infarto, né? E precisou parar de treinar Karate. Então, ele procurou uma coisa mais suave e ele encontrou, então, o Aikido, o Dojo Kuamori. O Dojo de Kuamori foi o primeiro Dojo, a primeira filial do Aikido, do Rombo Dojo, é o do Dojo Kuamori. É um Dojo que era dirigido pelo professor Kuamori mesmo. Nessa época já era o filho dele que dava aula lá, que foi com quem o professor Sakanashi treinou. E o professor Yamaguchi ia sempre lá, também influenciou bastante. Tanto que o professor Sakanashi sempre gostou muito do Yasuno, porque mais ou menos dentro da minha linha. Quando ele veio, eu convidei o professor Yasuno aqui como do Aikikai, né? Eu sou reconhecido pelo Instituto Taquemus, sou reconhecido pelo Rombo Dojo. Então, eu convidei pelo Aikikai. Então, e fiz em conjunto com o pessoal da Argentina. O professor Kurata, né? Ele foi. Então, veio uma delegação com seis pessoas. Cinco, né? Seis com o Sakai. E, então, eu fui com eles para a Foz do Iguaçu e para a Argentina, treinando lá com eles, etc. Então, na época, o professor Sakanashi, o grupo dele, do CDA, Centro de Divulgação de Aikido, de Argentina, que, aliás, atualmente está na mão do filho dele, que ele faleceu em um acidente, né? Um acidente trágico. E, então, mas ele ficou fora, não pôde participar. Então, como ele era meu amigo, então eu convidei, o pessoal dele participou, tudo. Fizemos um almoço, ele conheceu o Iassuno e tal. Enfim, a conversa dos dois fluiu muito bom, porque os dois tinham a mesma base técnica, né? Foi aí que eu vi, conheci de onde veio aquela técnica do professor Sakanashi, né? Ele era, eu era fã do professor Sakanashi, sabe? Por quê? Não é com a equidão dele assim, esplendoroso, bonito, redondinho, mas era muito forte, né? Muito forte. Uma vez que ele veio aqui, e se o professor Ricardo Leite está assistindo, ele vai se lembrar disso aí. Nós fomos, levamos ele, o grupo dele, lá na Liberdade, fomos num restaurante chinês. E aí, comemos, todo mundo comendo, depois passou da hora, né? Ia fechar o restaurante, fechou as portas. O homem fechou as portas e deixou a gente lá. Ele separou as cadeias e mandou os alunos dele atacar. Olha, os argentinos lá atacavam ele de todo quanto é jeito. Ele defendia aquela maior facilidade, etc. Enfim, era um artista marcial incrível. Era um aikidoca que me impressionava. Eu sempre achei que o aikido tem que ser eficiente como defesa pessoal, né? Porque eu conheci o professor Ueno. O professor Ueno era assim, muito poderoso. Mas depois, eu não conheci mais ninguém desse jeito, como era o professor Ueno, não. Mas o Sakanashi não era igual ao Ueno. Era uma coisa diferente. Eu acho que era a influência que ele tinha do Kuo Kuxin também, que pesava. Mas a técnica do Yamaguchi. Mas era muito. Ele punha a mão. Você ia fazer iliminague, ele punha a mão assim no seu ombro, você descia. Descia como se tivesse um elefante caído nas suas costas. É uma coisa impressionante, né? Mas então, o professor Ricardo Leite estava comigo lá. Nós estávamos jantando junto. E ele viu, né? Ele viu, foi testemunha. Realmente foi impressionante. Daquele dia em diante, tanto eu como o professor Ricardo Leite, nós falamos, puxa, o argentino aí é bom mesmo, né? Então, esse é o professor Sakanashi. E como eu falei, ele teve um acidente trágico, né? Antes disso, antes do acidente, ele desenvolveu uma organização grande lá, o Centro de Difusão da Iquidou, da Argentina. Tem um jogo muito bonito. E a gente fez muitos seminários juntos, trabalhamos juntos. Temos um amigo, né? E, então, teve grande sucesso lá. Na minha opinião, com o devido respeito aos demais professores, ele era o Aikidono de lá, né? Institucionalmente, não. O professor Miyazawa, o professor Kurata eram o oficial. Ele fica sempre em segundo lugar, assim. Mas na prática, na técnica, para o meu gosto, o professor Takanashi era o cara, né? Era o cara. Bom, então ele teve um acidente trágico. Ele era maçoterapeuta, né? Quiroperapeuta, né? Muito bom, assim. Então, ele estava na estrada dirigindo o carro dele. De repente, perdeu a consciência e faleceu ali no lugar mesmo, infelizmente. E assumiu, então, o filho dele, né? O Léo, Léo Sakanashi. Léo Sakanashi. Léo Sakanashi era jovem ainda quando assumiu, né? Era quarto dan, era quarto dan nessa época. Mas o Aikido é diferente, né? Ele recebeu bastante a influência do Yamada Sakai e do Donovan Sakai, assim como nós aqui no Brasil, né? Quando o Donovan veio, ele, o professor Yamada, que eu trouxe o Yamada Sakai e o Donovan, que eu trouxe para aqui no Brasil, fui eu, né? Trouxe aquele Aikido fluido, assim, bonito, bastante movimentação, bastante técnica, etc, né? Então, essa técnica, ele é assim, muito técnico, ele faz esse tipo, que é igual ao Rombo Dojo do Japão. Então, o CDA agora está com uma característica igual ao Rombo Dojo do Japão, né? Mas diferente daquele tempo do... O Léo já é mais miudinho, o Sakanashi era forte, ele já é mais... Mas é muito bom, o Léo é muito competente, mas faz o Aikido diferente. Aliás, agora em abril, vai fazer 35 anos de Aikido que o Léo vai estar fazendo. Se eu puder, eu vou lá, se a saúde me permitir, eu vou lá assistir e prestigiá-lo, né? Porque merece, ele conseguiu suceder o pai, conseguir tocar a organização e o CDA vai continuar graças a ele, mantendo as suas tradições de tantos anos. É, não tenho mais nada a dizer, muita gente já conheceu o professor Sakanashi, meus alunos todos gostam dele, aliás, um deles fez esse vídeo porque gostava, gostava de... Participou da execução desse vídeo, porque é roteirista, né? Porque, por causa dessa admiração, então vocês também vão gostar, né? Bom vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 especialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. A Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shiham Wagner Bu Aikido Oing Forrest Oing Oing Forrest Forrest O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL